A agricultura, de uma maneira geral no mundo, tem um papel extremamente relevante. Tem que produzir mais do que o que cada um come. Portanto, a agricultura familiar tem um papel crucial. E esse papel crucial é muito vulnerável, que está diretamente associado ao acesso a tecnologias. Mas existem vulnerabilidades que estão cada vez mais presentes hoje. E isso é o caso tanto na Mata Atlântica como na Amazônia, mas no Brasil como um todo, que é o problema das mudanças climáticas. Nem toda atividade de agricultura dispõe de recursos como irrigação. Portanto, dependem do regime de chuvas para a produção agrícola. Isso é a grande maioria da agricultura familiar no Brasil. Então, o pequeno e o médio agricultor, em geral, não dispõem de recursos tecnológicos e mesmo financeiros para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, chuvas muito concentradas podem trazer prejuízos à agricultura. Ou falta de chuvas pode trazer prejuízos à agricultura. Ou seja, não é só a intensidade da precipitação, mas é também o ritmo com que essa precipitação vai se dando, favorecendo em maior ou menor escala ou dificultando a produção rural. São elementos que expõem a agricultura familiar a uma série de dificuldades, o que faz com que seja necessário pensar em fórmulas que possam viabilizar essa produção, não apenas no fornecimento de alimentos básicos à população, mas também em relação às questões climáticas. Por outro lado, as consequências das mudanças do clima dizem respeito às medidas de adaptação, a nossa vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas, a escassez de água, mudanças importantes no regime de chuvas que têm sido observadas, os desastres naturais relacionados à mudança do clima. Tudo isso tem uma profunda relação com a agricultura, porque é uma atividade que depende muito diretamente das condições climáticas. A agricultura tem, principalmente por meio das exportações, uma função econômica muito importante para o Brasil, mas a função social e ambiental será assegurada por meio de projetos que mostrem ao produtor que é possível produzir, é possível gerar renda, é possível lucrar com a atividade da agricultura de uma maneira mais sustentável. Recuperando pastagens degradadas, promovendo a integração de lavoura, pecuária e floresta, que aí a gente tem a integração desses benefícios econômicos, sociais e ambientais. Muito se fala de mitigação e adaptação na literatura sobre mudança do clima, mas pouca gente percebe que isso tem exatamente um paralelo entre causas e consequências. A mitigação, portanto, trata das emissões de gases que promovem o efeito estufa na atmosfera e também da capacidade de sequestro de carbono a partir da atmosfera por meio das florestas para fixar o carbono no solo. Então, isso tudo é mitigação. E aí nós temos que pensar formas de conjugar a adaptação com a mitigação. E a integração lavoura, pecuária e floresta tem um papel importante no sentido de que permite não só um bom desempenho da parte agrícola, como também a subsistência, uma garantia da subsistência das famílias e também o investimento em atividades que vão ter efeitos de longo prazo. Ora, a fragilidade da agricultura familiar, ela, de certa forma, conspira contra as estratégias de mitigação. Porque a fragilidade faz com que o raciocínio do agricultor seja um raciocínio muito de curto prazo. Ele vai buscar o rendimento num prazo mais curto. Qual vai ser a minha rentabilidade nesta próxima safra? Ora, nós sabemos que mitigação, no caso específico da agricultura, é um tipo de prática que pressupõe uma visão de muito longo prazo. Então, a gente percebe que é chave para o Brasil reduzir a sua vulnerabilidade às mudanças do clima, reduzir a sua vulnerabilidade às mudanças no regime de chuvas e disponibilidade de água. Os impactos já estão sendo observados. E quem mais perde com isso é o agricultor, que depende desse serviço ecossistêmico, desse serviço ambiental para produzir e para gerar renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto